Galera, essa é a Rua Barão de Ladário. Para quem nunca veio ao Brás, para quem não conhece o Brás, para mim é até difícil dizer que eu fiquei um tempo fora e para mim é tudo novidade, sabe? Os camelôs pelas calçadas, tá vendo ali? Os africanos. Lá atrás estavam os peruanos. É tudo com ano. Você conhece o que é ano? É mais ou menos isso aí. Enfim, aqui seguindo em frente é a Rua Barão de Ladário. Não estamos dobrando a esquerda, aqui é a Rua Oriente. É isso aí. Brás de hoje, temperatura 21 graus. Aparentemente a temperatura é boa, né? Mas está meio friozinho. Você pode ver que está, como diz o mineiro, uma nublina. No vidro do carro, que se eu ligar para limpar você não enxergará nada. Então, prefiro que você enxergue assim. Está meio anuviado, entendeu? Cruzamos aqui pela Rua Miller. Estamos indo em direção à Rua Robinho de Oliveira. O próximo cruzamento será da Rua Oriente. Aliás, eu chorei e nós estamos. O próximo cruzamento será da Rua Maria Marcolina. E aqui, setor de compras do Brás. Ó, limpou. Você viu? Você está vendo tudo agora? É isso aí. Hoje é dia 9 de janeiro, início do ano de 2023. Esperamos que seja bom para todos.